Não existe família perfeita, não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com uma pessoa perfeita e nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros, decepcionamos uns aos outros, por isso não há casamento saudável, nem família saudável, sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão é a sepsia da alma, a faxina da mente, a alforria do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que toxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo, autofagia. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser um lugar de vida e não de morte, território de cura e não de adoecimento, palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza. Cura onde a mágoa causou doença. Repasse.